Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você conseguiu acabar com tudo de bom que tinha dentro de mim? Você me usou! A única coisa que você quer agora é continuar fazendo isso! Chega! Me larga! Eu não aguento mais! Eu vou embora! Você nunca mais vai ouvir falar de mim? Eu vou sumir! A partir de amanhã começa uma nova vida. Onde quer que seja. Essa noite eu ainda vou dormir aqui porque eu não tenho pra onde ir. Mas escuta bem o que eu vou te falar. Se você chegar perto de mim, você não vai dar tanta sorte como da última vez. Eu vou matar você.